Música ETM 101, a primeira no seu coração, tá aí, Ariana Grande Everyday Só o musicão atrás de musicão, você pode ligar e pedir a sua no 2772-901 O nosso WhatsApp tá lideradão, 0229-9870-6100 e Rio Rolou também Gustavo Lima, homem de família, chininha e príncipe, sadomasoquista Lá em cima, Grupo Clareou, degradê Música A primeira no seu coração Música E a hora certinha, 8 horas e 5 minutos, bom dia Música Muito bem, Mega Sena, concurso 1932 Ninguém acerta, e prêmio acumula em 34 milhões Música A Caixa realizou na noite deste sábado dia 20, o sorteio 1932 da Mega Sena As dezenas sorteadas foram 10, 16, 21, 29, 44 e 55 Não houve acertadores e o prêmio acumulou em 34 milhões Música O próximo sorteio será na quarta-feira dia 24 A Quina teve 72 ganhadores Cada um levou mais de 38 mil reais Outras 5 mil pessoas acertaram na quadra e ganharam cada uma 724 reais e 45 centavos A estimativa de prêmio era de 30 milhões Se aplicado na poupança, o prêmio poderia render cerca de 150 mil reais por mês Música E está na hora da previsão do tempo para a maca e região dos lagos Música Sol com muitas nuvens durante o dia Períodos de nublado com chuva a qualquer hora A mínima é de 20 graus e a máxima de 25 Música Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia É muito, muito bom começar o dia ligado aqui É bom demais A primeira no seu coração Agora 8 horas e 7 minutos Promoções do Açougue Mercado e Padaria do Betinho